Procurei uma forte emoção Em todos os lugares Um amor para o meu coração Razão para sonhar Em Jesus finalmente encontrei Um verdadeiro amor Liberdade que sempre busquei Pra curar minha dor Diferença que faz Jesus O Senhor é o primeiro rei O Senhor é o primeiro rei Revolve as ervas pra dor Me faz vencer Diferença que faz Jesus O Senhor é o primeiro rei Revolve as ervas pra dor Me faz vencer Vou mostrar como Jesus faz diferença Vamos ficar em pé Canta com a gente Enchou o Pai e sua glória O Senhor é o primeiro rei O Senhor é o primeiro rei O Senhor é o primeiro rei Revolve as ervas pra dor O Senhor é o primeiro rei O Senhor é o primeiro rei Diferença que o Senhor é o primeiro rei Diferença que faz Jesus O Senhor é o primeiro rei 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 O Senhor é o primeiro rei